Fala galera, beleza? O que a gente tá falando aqui é o Lohan, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mano, tô aqui no template do meu canal, quero pedir pra vocês que se inscrevam, mano, se não for inscrito Olha os vídeos aí, e lembrando, você tem que assistir esse vídeo até o final Porque pra fazer o download no site, o site não é brasileiro, mano, o site é um site indiano, não sei bem qual é a nacionalidade Mas eu vou ensinar vocês a fazer o download nesse site Lembrando que, mano, o mod é muito legal, tipo, mod de spawnar o carro, mano, spawnar qualquer carro do GTA VCC E lembrando que se você já tem mod Cleo, eu vou ensinar vocês como instalar e vou ensinar pra vocês que não tem mod Cleo Ele já vem com o mod Cleo, entendeu? Ele já vem com a Cleo Se você já tem a Cleo instalada, não precisa desinstalar ela Eu vou ensinar como instalar sem a Cleo e com a Cleo, beleza? Então vamos pro vídeo Bom, galera, o site é esse daqui, ó O site é esse Hindi und Gaming, beleza? Eu acho que é indiano, não sei bem Aqui tá em inglês e tal, tudo bem? Tá aqui o mod Aí você vai clicar aqui e escolher a sua forma de download Eu vou escolher o Mediafire Ele vai abrir a aba aqui Aí vocês dizem, mano, o cara levou o cara pra abrir anúncio? Não, mano Você vai clicar aqui, ó, nesse anúncio, beleza? Clica no anúncio Ele vai carregar Ao carregar o anúncio, mano, você vem aqui nos links Dá um Ctrl C Então dá aqui, ó, botão direito do mouse e copiar Você copia e volta a página, mano, beleza? Você voltou a página, você clica aqui dentro E dá um Ctrl V Então vem, botão direito e colar E dá aqui, Submit a D-Link, beleza? Você clica aqui, Submit a D-Link Vai vir aqui pra baixo e vai carregar esse bagulho aqui Quando carregar, mano, você vai liberar o seu download, beleza? É muito rápido, é muito simples e é muito da hora, beleza? Vai carregar aqui Vonto, carregou, confirmou, pronto Tá aqui o download Você faz o download Eu não vou baixar, porque eu já tenho Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou baixar, vou fazer o download rapidinho Pronto, mano, fiz o download Vou abrir aqui na minha pasta Tá aqui, ele aqui Tenho dois, vou apagar um Vou aqui, ó, extrair aqui, beleza? Extrair aqui Você não tem um enratar o link na descrição É só baixar rápido e fácil a instalação Beleza? Você que não tem Cleo, você vai copiar tudo Dá um Ctrl C Vai aqui no seu Vice City, beleza? Abrei local de arquivo E vai jogar aqui dentro Dá um Ctrl V Beleza? Você que não tem Cleo instalado no seu GTA Vice City Pronto, a sua Cleo já vai estar instalada, beleza? Você que tem a Cleo instalada É muito simples Você vai clicar aqui em Cleo Não, Cleo não, perdão Você vai pegar aqui e vai vir em Mod Loader E vai vir aqui, ó Car Menu, beleza? Vai copiar isso aqui E vai vir no seu GTA Vice City E vai vir aqui, Mod Loader E colar aqui dentro, beleza? Car Menu Tranquilo? Na Cleo, mano Não tem nada aqui Do carro, beleza? Não tem nada Esse Mod aqui é outro Mod É um Mod de Parkour Pronto Já tá instalado O seu Spawn de Veículo Mano, agora nós vamos entrar no jogo Pra mostrar pra vocês Galera, lembrando Se o seu GTA não tiver em tela cheia Fala aí aí embaixo Que eu vou ensinar a vocês Como deixar o seu GTA Vice City E qualquer jogo em tela cheia, beleza? Vai iniciar aqui um novo jogo Porque eu não tenho gravação Não tenho nenhum salve game Vai começar aqui do começo Começar do começo, é claro, né? E vou mostrar pra vocês É muito simples Pronto, mano Pra você abrir o Spawn de Veículo Você vai dar G e H Aperta a tecla Não juntos Pode ser separado G e H Apareceu E pra você mudar os carros Você aperta a letra M Ou a letra N Entendeu? Conforme você vai apertando Vai mudando os carros E entre pra pegar o carro, beleza? Pronto, galera Esse é o mod Tá instalado aí o mod É só pegar o seu carro E curtir É nóis Então, vamos disser E é o mod Só reinativo E é o mod É a chuva É o mod É um